Essa novidade promete agradar em cheio os usuários de telefone celular, viu? Foi a plantada. Essa manhã na Praça do Relógio, em Taguatinga, uma árvore digital. Você não sabe o que é, não? Você vai ver no reportagem do Leonardo Ferreira. Amanda ficou feliz em saber da novidade, ainda mais que ela não tem internet em casa. A gente pode vir aqui, já é facilita, às vezes faz um trabalho, uma pesquisa, já vem aqui, já vai embora, já é parada aqui mesmo. Além da internet livre, Kevani também gostou de ter agora a oportunidade de carregar um celular. Porque essa bateria não dá. Agora quem passa pela Praça do Relógio, em Taguatinga, a internet com conexão de 480 megas é livre para até 500 aparelhos simultâneos em um raio de 200 metros. Esse modelo é muito similar à questão das bicicletas compartilhadas. A gente faz uma sessão de uma pequena área pública, sem ônus nenhum, para uma empresa da iniciativa privada. Eles instalam essa árvore mais importante do que isso. Eles dão a manutenção dessa árvore, que é uma coisa mais difícil para o Estado. É inclusão digital. Quem é que não quer passar por uma praça, por exemplo, sentar no banco e usar a internet de graça, sem ter de gastar o pacote de dados do celular? É por isso que a meta é instalar o terminal digital em 50 pontos do DF até o fim do ano. Segundo o secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação, no primeiro semestre, a expectativa é de instalar 20 pontos de internet grátis. A gente está instalando a primeira na Praça do Relógio como uma forma muito simbólica de trazer o eixo de desenvolvimento para cá, porque é uma cidade que representa comércio, representa muitas pessoas na rua. E daqui a gente pretende levar depois para todas as RAs, sobretudo em pontos onde as pessoas são mais carentes.